Nesta noite de primavera, meus queridos sobrinhos, faremos uma fogueira sob as estrelas. Que legal, Tio Zenon! E vamos contar histórias de suspense. Eu não perco essa aventura por nada! A fogueira está pronta e tochas para espantar os mosquitos também. Agora, vamos nos divertir! E tocar violão! Não, não! Eu começo, eu começo com uma história cheia de terror! De terror? Sim, uma história com muito medo! Não é melhor a gente comer primeiro? Vamos ouvir a história, nós não temos o que temer. Eu não tenho nem um pouco de medo. Muito bem, então, era uma noite como essa. Com uma fogueira como essa, a floresta estava muito silenciosa. Isso vai ser muito divertido. Isso vai ser muito divertido. Quando, de repente, se ouviu um som misterioso. E então, da escuridão, apareceu. O que foi isso? A gente não precisa ter medo. Não! Não se preocupem. Deve ser algum lobo ivando bem longe. Não fui eu. Calma, calminha, gente. Agora é a melhor parte. Como estava dizendo... Se ouviu um som misterioso, e então, da escuridão, apareceu. Salve-se quem puder! Mas este não sou eu. Socorro! Eu vou fugir. O que é isso? No lobo somens, o suporte, a ferro, o pé grande, o fombeiro... Surpresa! Caíram na pegadinha! Esse fantasma me soou muito familiar, criançada. Então era uma pegadinha? Então gostam de pegadinhas, né? O que está acontecendo? Acho que nesse mato tem cachorro. Isso foi muito bom. Artolinho! Foi mal essa aqui. Foi sem querer querendo, é? Sem querer querendo uma ufa! Nesse mato tem regalo! Auuu! Auuu!